Fala, galera! Ascariante na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E dessa vez, galera, estou aqui pra falar sobre as duas novas personagens tigres que saíram em um período muito curto, galera. Então, muita gente, às vezes, fica na dúvida qual personagem é melhor para se investir e por quê e qual ajudaria melhor o seu time em qual situação. Então, enfim, cara, eu vou estar comentando tudo nesse vídeo sobre essas duas personagens tigres que lançaram há pouquíssimo tempo, um muito curto tempo, entre uma e outra. E as duas são excelentes, então, eu vou estar comentando um pouquinho sobre essas duas aí pra tentar ajudar essa galera que tá nessa dúvida aí, beleza? Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece. Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perderem nenhuma novidade. Galera, vem comigo, vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas personagens. Infelizmente, eu não peguei hoje, né, a Nini. Cadê aqui, ó? Não, aqui. Faltou dois, galera, pra poder pegar hoje, né? Não tem mais nenhum negocinho, não tem como comprar esses troços, não tem como girar, não tem como pegar, enfim. Aí, faltaram só dois negocinhos pra eu poder conseguir pegar aqui a Nini hoje. Então, só vou estar pegando amanhã. Lembrando que amanhã, galera, vai ter live aqui no canal. Demorou um pouquinho, galera, pra trazer live pra vocês de novo, porque eu fiquei equipado, minha garganta foi embora, enfim, cara. Fiquei muito ruim da garganta. Eu não tava conseguindo ficar falando por muito tempo, então não tava dando pra trazer live pra vocês. Mas amanhã, galera, eu vou estar fazendo a live, girando o evento junto com vocês, galera. Então, fique esperto que amanhã vai ser top demais, beleza? Mas vamos comentar aqui sobre essas duas personagens. Fala um pouquinho da Rúquia, depois a gente parte um pouquinho pra Nini aqui e faz uma comparação bem bacana entre as duas. Vamos lá. Aqui a Rúquia, galera, ambas, como vocês podem ver, são personagens tigres. Deixa eu botar até aqui pra ficar mais fácil. Pra ficar mais fácil de achar. São tigres de técnica, todas as duas, galera. Então, nesse quesito, há um empate, né? As duas são, no caso, tigres de técnica, não faz tanta diferença. Com relação a laço, galera, os laços aqui, ó, range as duas Rúquias, né? E ela, os laços aqui são laços simples. Com relação aqui a Nini, a questão dos laços aqui, ó. Também são laços bem simples, galera. Não tem nenhum laço, assim, muito difícil de se conseguir. Então, é bem tranquilo. Ambas os personagens, claro que só aqui o do meio, né? Das duas que exigem um pouquinho aí dos personagens do evento, né? Mas fora isso, é tanto tranquilo. Vamos lá. Seguindo aqui, galera, falando um pouquinho sobre a questão das habilidades. A Runk aqui, galera, com combo causa dano no inimigo, né? Com 50% de chance de causar paralisia ao alvo. E aumenta 10% do dano do ataque do aliado de maior ataque por dois turnos. Então, é uma skill, galera, assim, bem interessante. É um combo muito legal, né? Porque a gente, além de ter essa parte de controle, ainda vamos aumentar 10% do dano do ataque do aliado de maior ataque, cara. Bem bacana esse daqui, beleza? Aqui ela é de ataque, tá vendo? Aqui ela é focada no ataque, né? A passiva dela avançada é de ataque. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Nini. A Nini aqui, galera, já tem um combo. É um combo mais estratégico, né? Ela causa dano no inimigo, né? Reduz a taxa de cura recebida do alvo em 40%. Ela aqui já vai te ajudar, no caso, o alvo não recuperar tanto HP, né? Como recuperaria. E automaticamente vai morrer mais rápido, né? E funciona por um turno. É bom, é bom, mas... É por um turno. Se fosse por dois turnos, seria melhor. Porém, é bem interessante também. Não causa paralisia, não tem, assim, o status de mobilização, mas 40% é considerável. Beleza? E aqui, galera, tem uma parte aqui de vida avançada. Então, aqui já temos uma diferença entre os dois personagens. Que aqui a Nini, ela tem essa parte mais voltada pra vida, né? A defesa. Na prova passiva dela, aqui você pode ver, ó... Taxa de resistência. Vamos aqui pra Hulk, né? Fazendo uma pequena comparação aí rapidinho. Aqui já temos aumento de taxa de resistência também. Tá vendo? Ambas têm taxa de resistência. Só que aqui ela é voltada mais pro ataque. Já a Nini tem essa parte mais voltada para a vida, né? Então, teoricamente, na fronte, ela se sairia melhor do que a Hulk, na teoria. Tá, galera? Isso aí é bem bacana que a gente tá analisando. Porque a Nini também seria interessante na fronte. Ela seria uma personagem bem bacana porque é uma personagem de assistência, né? É uma personagem aí que vai dar suporte para o time. Beleza? A já Hulk, ela tem mais voltado pra dano também, né? Embora ela dê um suporte bem bacana na questão de dano. Ela é uma personagem mais voltada, assim, pra ataque, né? Continuando aqui. Vamos lá. Com relação, galera, à passiva. Vamos lá. Aumenta a taxa de resistência da Hulk, né? E quando os aliados causam danos ao inimigo com o debuff, eles causam 20% do seu ataque de dano extra. Galera, não é muita coisa, tá? Sendo bem sério com vocês, tivemos outras pessoas que já fizeram um teste falando sobre isso aqui. E isso aqui, galera, não faz tanta diferença assim. Eu acho que eles trouxeram o especial dela tão roubado, tão roubado, que eles não tiveram como colocar muita coisa na passiva. Então, colocaram uma passivazinha, assim, bem churuca. Pra mim, a passiva dela é muito ruim, cara. Sendo sincero, a passiva dela é muito ruim comparado aí à Nini. Olha isso aqui. Olha essa passiva aqui, galera. Vamos lá. A taxa de resistência dela, né? Quando o Nini está em batalha, se o ataque de um aliado for crítico, restaura 10% do limite de vida e 80% de fúria pra esse aliado. Além de remover o estado de controle de um companheiro aleatório. Este efeito desaparece quando o Nini morre e a passiva não tem efeito no reforço, tá? Então não dá pra usar no reforço. Porém, galera, é uma passiva muito top, cara. É uma passiva muito boa. Você tem recuperação de HP, você tem recuperação de fúria, você tem remoção aí de status de controle, cara. Você tem muita coisa somente nessa passiva. Se for comparar a questão de passiva, meu amigo, não tem nem comparação. A passiva da Hulk é muito ruim comparado à passiva da Nini, beleza? Agora vamos para o especial. Com relação, galera, ao especial. Vamos lá. Causa dano a todos os inimigos, exatamente igual a Nini, a Nini também ataca todo mundo, então não tem diferença. Aumenta o ataque da linha de trás em 20%, a taxa de crítico do aliado de maior ataque em 30%. Olha só, tem bastante coisa. E reduz a taxa de resistência da linha inimiga de trás em 25% e a defesa em 30%. Mas, galera, reduz a taxa de resistência da linha inimiga de trás. Beleza? Da backline em 25% e a defesa em 30%. Então a backline fica, assim, numa situação muito complicada. Fica bem fragilizada, cara. E ela ainda aumenta o ataque da linha de trás toda e o crítico, a taxa de crítico do aliado de maior ataque. Ataca somente a taxa de crítico, tá, galera? Não é o dano. Agora vamos aqui para essa personagem que tá muito interessante. Vamos lá. Também ataca todo mundo. Só que ela reduz a taxa de resistência crítico. Quando tá despertada a arma, galera, vai pra 25%, tá? Vou contar com a arma despertada. Aumenta em 25%, então ela vai reduzir a taxa de resistência crítico. Não a resistência em si, mas sim a resistência crítico. Bem interessante. Aumenta a taxa de crítico da fileira de trás em 10%. Isso aqui vai pra 20%. Então, a Hulk, ela aumenta o ataque em 20%. Já a Mini, ela aumenta a taxa de crítico em 20%. Por dois turnos. É pósper, tá? Aumenta muito o dano de habilidade, já falei com vocês. Aumenta os debuffs do álbum de ataque, né? Aí, no caso, vai aumentar, né? Pra 20%. E os debuffs da fileira de trás. Além de aumentar o dano crítico do aliado de maior ataque. Ela aumenta em 30% o dano crítico do aliado de maior ataque. A Hulk, ela aumenta a chance crítica. E remove o estado de controle da fileira de trás, galera. Então, bem interessante, cara. O especial dela também tem, assim, uma gama de habilidades muito legais, cara. Muito legais. Tanto a Hulk, quanto a Mini. Elas têm, assim, além de a questão do ataque, né? Delas mesmo. Ela tem essa questão de dar o suporte para o aliado de maior ataque. Aí você pergunta, Skye, mas qual é a melhor pra se investir? Qual você investiria? Galera, vamos lá. A Mini, ela não funciona no suporte, tá? Ah, mas isso aqui funciona no suporte, cara. Sim, beleza. O especial, sim. Mas a passiva dela é muito boa. Diferente da Hulk. Galera, a Hulk tem uma passiva horrível. Beleza? Então, não conta a passiva dela. Pra mim, nem a passiva dela nem conta. O que conta mais nela é o especial. E o especial com a arma despertada funciona no suporte. Você entendeu? Entendeu? Então, a Hulk, ela é mais fácil de você colocar no suporte do que a Mini, que depende de uma passiva. Que é pra ela ficar muito boa. Ela depende da passiva dela. E essa passiva depende de ela estar em campo. Então, galera. Na minha opinião, não é questão de ser uma melhor do que a outra. Cada um tem, assim, um bônus muito interessante pro time. Cada um. Na verdade, na verdade, a soma das duas é excepcional, cara. Não tem, assim, uma melhor do que a outra. Porque a soma das duas é que seria o ideal. Na verdade. Porque uma vai aumentar o crítico e ataque. A outra vai aumentar a... Diminuir, né? A resistência crítica dual. Vai aumentar a taxa de crítico da backline. A Mini, pô, cara, vai fazer aí um estrago, cara. O estrago, o estrago. As duas, na verdade, as duas combadas fazem um estrago muito maior do que você pegar somente uma personagem e tentar utilizar. Só que, o que eu falo pra você, a Hulk, na minha opinião, galera, funciona melhor no suporte do que a Mini. Então, a Mini não daria pra você usar no suporte. Então, se for pra escolher pra ficar uma em campo, escolhe a Mini. Porque você vai ter a passiva dela. A Hulk, a passiva é fraca, mas o especial é muito roubado. Então, no especial, você consegue ter todo o potencial mesmo no suporte. Então, galera, faz uma análise completa das duas aí. Eu, pra time, investiria na Mini. Se eu for usar no time. Pra suporte, a Hulk é melhor. Então, você tem que dar uma analisada no seu time pra ver o que você precisa. Ah, Sky, eu quero uma personagem pra time. Vou botar nos seis lá, principais. A Mini, eu recomendo, porque ela é bem melhor. Agora, ah não, Sky, eu quero uma personagem pra colocar no suporte. Cara, a Rukia é fenomenal no suporte pra parte de ataque. Principalmente quando você tem personagens que atacam a backline. Detalhe muito importante. Comba com personagens que atacam a backline. Claro que ela vai bufar a sua back, né? Com ataque, taxa de crítica e tudo mais. Mas, assim, a taxa de resistência, a defesa vai tirar da backline. Ele não vai tirar da front. Então, se você tem aí Noel, você tem um Aizen, você tem vários personagens que atacam a front, não vai ter um resultado tão bom. Entendeu? Só que a parte interessante também, galera, é que é a Rukia aqui, ó. Os efeitos dela, galera, você pode ver, ó. Dois turnos, galera. Aumenta o ataque, tá, 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 tá. Por dois turnos. Muito interessante. Da Mini aqui, ó. Vamos lá. Reduz a taxa de resistência crítica em um turno. Somente um turno. Aumenta a taxa de crítico por dois turnos, tá. Isso aqui funciona por dois turnos. Mas a resistência, a... Reduz a resistência a crítico somente por um turno, tá. Isso aí também tem que ser levado em consideração. Por isso que eu falei que a Rukia tem, assim, um resultado muito melhor no suporte do que a Mini. Então, se for pra escolher, galera, tá aí minha dica pra vocês. É, minha opinião, que eu acho que se encaixaria melhor. Claro que tudo é uma questão de variedade de time. Tudo é questão de gosto também, da forma que você vai utilizar. Mas, na minha opinião, ó. Do jeito que eu vejo, assim, a questão da passiva, como a passiva da Mini não funciona no suporte. Se funcionasse, ai, meu amigo, não terei nem como. Mas não funciona, então ela tem que estar no time. E a Rukia, sim, você pode estar jogando pro suporte, né. Pra poder estar utilizando as duas, ou até mesmo no time. Caso você queira utilizar no time, também pode, tá. Só que, aí, vem a questão da formação, né. Como é que tá essa formação? Cabe dois tigres? Não cabe? Enfim. É isso aí, também, você tem que levar em consideração. Beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Se o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa todas as notificações aí, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!